Música Beleza pessoal, Rato do Tabo ao Quadrado fazendo unboxing do Shazam da MS Jogos, jogo do Marcos Macri com ilustrações do Diego Sanches, lembrando que é uma reedição desse jogo que já tinha sido lançado com uma nova arte, uma arte mais bonita, aí mais caprichada pela MS Jogos vamos ver aí o que vem na caixinha da nova edição, jogo que estava em pré-venda, já deve estar sendo entregue as pessoas devem estar recebendo, e ainda algumas lojas devem ter, se você gosta do jogo, gosta dos jogos da MS Jogos tem que ter esse jogo aí na sua coleção, vamos ver então o que vem aqui na caixinha do Shazam agora a gente tem um deck de cartas aqui são os 4 personagens do jogo e aqui as cartinhas de símbolos e valores que é o que você vai precisar ali pra sua expedição, pra andar nas trilhas de cada uma das relíquias que vão te fazer salvar a princesa o objetivo desse jogo é tentar salvar a princesa as cartinhas aqui pequenininhas as cartas pra pontuação de você sortar no final do jogo e as cartas de localidades que os jogadores vão utilizar pra se movimentar durante a partida para as localidades do mapa aqui os componentes de plástico temos aqui os disquinhos as coisas dos jogadores laranja, cinza e branco e branco e o roxinho então temos aqui os cavaleiros esperando as cores e o espião que é esse mais escuro aqui o espião que leva a causa aí para o reino então o mesmo padrão de qualidade dos jogos aí nesses jogos as cartinhas estão um pouquinho melhores do que as cartinhas do Chaparral por exemplo então vamos aqui abrir para vocês o tabueiro de Shazam esse é o tabueiro de Shazam aqui embaixo é a trilha da espada aqui vamos ter a trilha da chave quando os jogadores completam aqui em cima a trilha da poção e do lado de cá a trilha do livro e os bônus que cada jogador vai receber durante a partida quando for e aqui as localidades do mapa aí do reino de Shazam e ainda temos aqui o que? temos os tiles os opa tá caindo o tiles aqui ó temos aqui os tiles os artefatos e as coisinhas mais aí para os detalhes do jogo estão aqui e aqui os marcadores para modo o modo avançado você vai colocar ele por cima das trilhas do tabueiro e vai colocar aqui e aqui e aqui embaixo o marcador aqui né da quest para encontrar a princesa onde você vai marcando os poderes de alquimia e completando aqui completando aqui as quests até chegar na princesa e aqui embaixo por último o manual de Shazam jogo da MS Jogos espero que você tenha gostado do nosso unboxing deixa já o seu curtir aí se você gosta dos jogos do Marcos Mac da MS Jogos se inscreva no nosso canal siga aqui nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo e não esqueça de clicar no sininho beleza valeu pessoal abraço até mais